Tão louquinhas pra eu saber o que vai ser hoje, né? Pois é! A turma me pediu pra fazer uma máscara que fosse de TNT É! Então eu resolvi fazer uma máscara pra vocês de TNT Só que, pelos tamanhos que eu fui fazendo Eu só consegui fazer na terceira tentativa que ficou uma máscara decente Mas vou mostrar pra vocês como é que ficou A primeira que eu fiz ficou assim, ó Petititinha! É lá de que ficou de criança É essa aqui, tá? Que é 17 por 25 Aí eu fui e aumentei Eu falei, né? Tá muito pequeno Vou fazer o modelo de filé Nossa! Essa ficou grande demais! Ah! Ó! Ficou enorme essa! Essa aqui tem 36 por 20 Quem quiser um carão assim, uma cara grande, enorme Vai ser essa aqui, ó! Tá bom? Fazer de TNT, gente Ou fazer de tecido É a mesma coisa, tá bom? Então, se você quiser fazer de TNT Esse TNT aqui, ele é de gramatura 100 Tá? E tá dobrado também Pra você fazer isso, não pode fazer com aquele TNT fininho De gramatura fininha Mesmo que você bote duas camadas Vai ficar muito fraquinho Então use o TNT acima de 100 de gramatura Tá bom? Que ele é mais resistente E as tramas dele são mais fechadinhas, tá bom? Então... Vou mostrar pra vocês Como é que a gente faz esse passo a passo Você quer aprender? Quer? Então... Vem! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Boa noite pra quem é da noite! A TNT vai se apresentando pra mais um passo a passo Ok, turma Então nós vamos fazer essa máscara aqui Só que não vai ficar desse tamanho Vai ficar um pouco maior Essa aqui ficou muito pequena Então eu cortei o tricoline De 28 por 20 Fiz uma linha, ó De 1 centímetro de margem Em torno dela todinha Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui Uma marcação de 4 centímetros 4 centímetros para cá 4 centímetros para cá Em torno dos 4 lados Ó Os 4 centímetros pegando aqui Nessa linha aqui Não pegando aqui no final do tecido Então é isso aqui, ó 4 centímetros Faz uma marcação em cada lado Turma, não deixe de compartilhar Não deixe de se inscrever Não deixe de dar like Tocar o meu sininho Pra ativar as notificações E vocês receberem tudo que eu posto, tá? Vamos lá Ó 4 centímetros Feito isso Nós vamos passar uma linha Ligando esses dois pontos aqui, ó Esse com esse E assim sucessivamente Ó Porque aqui, turma É onde nós vamos costurar o tecido Os 4 cantos ficarem iguais Senão vai dar diferença Feito isso Nós vamos costurar, ó Deixando um lado desses aqui aberto Nós vamos pegar aqui, ó Começar aqui Aqui, ó E parar aqui Começa aqui E para aqui Tá bom? Costurei Deixei o lado aberto, ó Tecido principal Lado do avesso Tecido principal, tá? Não esquece Não esquece essa parte Vamos cortar aqui, ó Dando uma margem aqui De onde a gente deu a costura Ó Cortamos isso Agora vamos Arredondar aqui, ó Cortar aqui em diagonal Para quando a gente desvirar Não ficar acúmulo de costura Certo? Se achar que ficou largo Você pode tirar um pouco Aqui da Aqui da lateral Porque isso tudo aqui Vai ficar para dentro Então, para ficar pouco Tecido enrolado Você pode tirar um pouco Da lateral aqui também Você achar que tá Que ficou grande Esse um centímetro De margem aqui Aí não fica muito Tecido embolado Mas não esquece De cortar as pontinhas Tá bom? Feito isso, ó Vamos desvirar Turma, eu tô fazendo Esse aqui de tecido Mas esses aqui, ó Foram feitos de TNT, tá? TNT Gramatura 100 Ou acima de 100 TNT é muito mais barato Tricoline Esse tricoline aqui Sai quase 20 reais o metro Enquanto isso aqui É 4, 5 reais o metro Só não tem uma durabilidade Tão grande Quanto Quanto Essa aqui Essa aqui você pode lavar Pode passar Aquela ali não pode passar o ferro, não Se você passar o ferro Ele cola todinho Agora nós vamos dar uma passada aqui E colocar essa parte aqui Para dentro assim, ó Tá? Pronto, turma Bati o ferro Agora eu vou passar aqui, ó Vou passar aqui em volta Uma costura Não é com pezinho de máquina, tá? Esse pezinho aqui, ó Vai ficar Não vai ficar Não vai ser assim Vai ser assim, ó O tecido vai beirar bem o tecido ali, ó Para ser uma costura bem fininha Tá bom? Então vou passar e já volto Pronto, turma Já passei Tá vendo? Em volta dele todo Bati no ferro Para fazer esse desenho aqui Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar também uma costura aqui, ó Bem na beirinha Tá? Ó Bem na beirinha aqui Segura aí Passei a costura Agora o que eu vou fazer, ó Elástico 25 centímetros de elástico Vamos colocar aqui E vamos passar uma costura aqui Para segurar Tanto de um lado Quanto do outro Ok? Pronto Dá um nó E vamos colocar esse nó Aqui para dentro, ó Tanto de um lado Quanto do outro Pronto Pronto Agora Vamos virar aqui, ó Esse lado aqui E virar esse lado aqui Nós vamos abrir aqui E passar uma costura aqui, ó Para essa aba aqui ficar assim Pezinha Tanto desse lado Quanto desse lado aqui Uma costura bem aqui Aí já mostro para vocês Que nosso trabalho vai estar finalizado Segura aí E me veria E me veria A café E o meu passo Vai ser mais ou menos Vai ser batata É isso aí Tá? Então olha só Vamos fazer o seguinte Vamos ao que interessa Porque tá bom É? Então vamos lá A máscara Ficou assim, olha Ficou menor do que aquela Ó Tá vendo a comparação de uma com a outra? Essa aqui é de Itú De Itú Os paulistas ficam tristes comigo Não, mas essa aqui é de Itú Que é grande a dessa Tá bom? Então ficou assim, olha Depois que eu passei a costurinha aqui do lado Zelá-se tudo direitinho Vocês querem ver como é que ficou, né? Gente, para eu mostrar essa máscara Eu vou ter que, ó Tirar o batom Porque a gente não pode mais andar de batom na rua Porque fica tudo colado na máscara Mas vamos lá Vamos assim mesmo, olha só Vou fazer uma máscara para vocês, hein? Vou virar Tchau Aí, gente Fiquei bonita, não fiquei? Fiquei espetáculo, né? Tinha que ser rosinha para combinar com o meu visual Mas eu comecei a fazer azul Fica azul ele, né? Fiquei ainda, não fiquei? Ó Ó Dá pra carão, dá pra carinha Tá bom? Isso esquenta demais Vou ficando por aqui Aguardo o próximo vídeo Que a gente se vê daqui a pouco Um beijo Lindo no coração, ó De todos vocês Fui Mas volto Lindo no coração, ó Lindo no coração, ó